Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar com você, que compartilha do mesmo problema que eu compartilho. O que é alopécia? Quem me conhece aqui há bastante tempo já sabe que a amiguinha sofre de alopécia. Uma alopécia que começou na infância, mas de repente ele caiu na infância e foi caindo, foi caindo, até que ficou neste ponto de pouquíssimo cabelo e uma falha enorme aqui, assim e na nuca também. Mas sabe o que eu quero falar pra você? Que nenhuma folha da árvore cai se não for permissão de Deus. E se você está passando por este momento delicado da sua vida, quero que você saiba que você é especial. Ergue a tua cabeça, você não está sozinha. Nesta pandemia, o meu cabelo caiu mais, ele havia crescido. Quem me acompanha aqui já sabe que eu falei em um dos meus vídeos que o meu cabelo estava voltando, estava crescendo e realmente estava. Aí veio a pandemia, que é um choque emocional, querendo ou não, não só pra mim, mas como a sociedade no geral. A pandemia nos feriu. Fez com que a gente perdesse o contato com pessoas que a gente ama, com amigos, com parentes, com pai, com mãe. Porque a gente quer poupar que esse vírus chegue até um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou um avô, ou uma avó. A gente não quer levar isso pra ninguém. Então, acabamos nos isolando do mundo, não é? Muita gente se encontra ainda nessa situação, do qual precisa se isolar de tanto medo, de tanto trauma. E o cabelo sente, o nosso corpo, ele sente o que você está passando. Aí vem as crises de ansiedade, as crises de pânico, a depressão. Muita, 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 muita gente está passando por este momento agora. O cabelo meu veio a cair mais neste período difícil que todo mundo está passando. E ainda eu contraí o vírus. E eu fiquei muito nervosa depois que contraí o vírus. Veio muitos choques emocionais, perdas, muita tristeza entre a família. Isso também aconteceu comigo. E não foi fácil. Eu ouvi relatos de outras pessoas falando que pegou, contraí o vírus, começou a tomar as medicações. E depois que passou, o cabelo veio a cair mais. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas precisamos passar por isso. Se eu fico triste que o meu cabelo cai, não. Por incrível que pareça, hoje não mais. Por quê? Porque eu sei que nenhuma folha de uma árvore cai se Deus não permitir. Então, se Ele quer que eu seja assim, eu serei assim. Eu não nasci assim. Eu tinha o cabelo lindo. Aquele cabelo lindo, cheio de vida. Se transformou neste cabelo. Que hoje já não tem mais tanta vida. Mas eu sou feliz e grata a Deus pela minha vida. E eu estou aqui hoje para falar a você que está passando por esse processo de aceitação, de queda de cabelo. Deus é contigo, mulher. Levanta a sua cabeça. Agradeça a Deus, pois você consegue respirar. Você tem vida. Você tem saúde. Você pode não ter o seu cabelo. Mas você tem saúde. Você tem vida. Você tem paz. E você precisa transmitir isso para outras pessoas. As pessoas precisam conhecer a mulher maravilhosa que você é. E o homem também. Porque o homem também passa por esse processo. Não é só nós mulheres. Muitos homens têm calvície. Sofrem de alopécia. Quando mais novo. Saiba que você é especial. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Olha isso. Olha. Mas eu sou grata a Deus. E sou feliz. E me amo do jeito que eu sou. Minha família me ama do jeito que eu sou. Meu esposo me ama do jeito que eu sou. Se você precisa de conforto, saiba que você não está sozinha. Eu e principalmente aquele que te criou está com você. Manda para fora toda a angústia, toda a depressão, toda a tristeza do teu coração. Repreende agora tudo o que tem te feito mal. Toda palavra contrária quanto a tua vida. Repreenda agora em nome de Jesus. E seja feliz. Felicidade é o que eu desejo para você. E eu desejo muito que essas palavras entrem agora no seu coração. Te trazendo paz. Te trazendo alegria. Te trazendo autoestima. Porque você é linda e perfeita do jeito que você é. Deus. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E pensa que você pode ser testemunho de vida para alguém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus ilumine muito os seus passos. Que Deus abençoe muito o seu dia de hoje. Fica na paz do Senhor Jesus. Um beijo. E até o nosso próximo vídeo.